Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, vazou, 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 vazou demais no Twitter, vazaram todos os desafios pra desbloqueio de camuflagem no Modern Warfare 2, tá? Provavelmente completando todas essas camuflagens você também ganha a arma dourada, então vamos lá. Rifle de assalto, e aí a gente tem também, tá, fuzil de batalha, tem umas DMRs, deve ser mais ou menos a mesma, eu mostro pra vocês depois aqui que essas categorias estão faltando, mas deve ser próximo do de Assault Rifle. 800 kills, ok, 125 headshots, 160 de stance change, né, que é crouch, que é fazer um kill agachadinho, 75 de tiro livre, 100 long shots, 100 kills montadas, isso aqui é bem chato de fazer, porque, querendo ou não, você não consegue se movimentar, você tem que montar a sua arma e ficar lá, provavelmente numa linha de tiro mais longa, né, então isso aqui é um chamariz pra você ser camper no jogo. Full attachment, beleza, 50 kills depois de recarregar, beleza, 110 sem attachments, não sei porque que alguém ficaria usando uma arma sem attachments, é só pra fazer o desafio mesmo, bem chato isso, e 35 streaks, beleza. SMG, 500 kills sem headshots, 110 agachados, beleza, hipfire tranquilo, mounted kill de submetralhadora, não faz tanto sentido, né, e tem um chatão também, que é 50 long shots. Esses aqui, pelo menos no Modern Warfare, na primeira versão, eram os mais chatos, mas beleza, são apenas 50, como se fosse pouco, né, mas tá bom. 25 streaks, de boa. LMG, as metralhadoras pesadas, cara, 45 de tiro livre com metralhadora pesada, lembrando que a gente não tem mapas tão pequenos como, ainda pelo menos não foi anunciado, né, como shipment e coisas do tipo, vai ser um parto, tá bom? Long shots e mounted kills, beleza. Full attachment, double kill, no attachment, streaks, tranquilinhos. Shotgun, novamente. Shotgun, é estranho, mas beleza, tem que ter um desafio, né? O desafio é fazer kills agachados. Point blank, que é o queima rosca, né, o tiro a queima rosca, você tem que chegar grudado no cara. Nós temos full attachment, nós temos 30 reload kills, o que de 12 é bem de boa, porque você vai colocando uma bala uma por uma, você vai chegando perto do cara e é só apertar o gatilho, muito de boa. Sniper, que bom que tiraram, né, os tiros a queima rosca de sniper, porque tinha um no Vanguard, não faz o mínimo sentido você, com o sniper, que é uma arma pra longe, ficar fazendo desafio de tiro grudado, né? Long shots, one shot kills, não sei porque que alguém usaria sniper e ficaria agachado, mas beleza, esse é o desafio. E aqui, pistolas, 250 kills, 50 headshots, 40 agachados, 30 hipfire, tranquilo, long shot, reload, bem de boinha as pistolas, faca, provavelmente são 30 dead silence, porque são 30 aqui também no ride shield, é 50 injured kills, são kills enquanto você tá ferido, né, então provavelmente você vai tomar um tiroteio, alguma coisa assim, você chega de faca, 50 backstabs e a facada por trás, ainda tem uns agachados, tem double kills, mortes na fumaça, interessante, 10 buzz kills, que é quando você mata o seu inimigo 1 kill antes dele pegar 1 kill streak, 25 execuções, são as finalizações, você tem que chegar de faca atrás do cara e fazer a finalização e 10 streaks. E o riot shield também tem aqui os seus desafios, o riot shield foi o que eu mais me diverti pra fazer no MW, no primeiro MW, essa aqui é bem difícil, hein, matar dois inimigos sem morrer, e as execuções também, geralmente são os que dão mais trabalho, tá, inimigos na smoke, matar de riot shield na smoke, hum, vai ser complicado. Mas igual eu te falei, nessa lista aqui ainda faltam as outras armas, a gente tem uma sequência de DMR, né, que são fuzis táticos, no Bono Air of Air 2, tem fuzis de batalha, aí exemplo do Lachman, né, o Lachman, mas eu chamo de Lachman, porque é mais divertido, 762 é um fuzil de batalha, e ele tem lá os dois tipos de tiro, single fire e burst shot, então você pode escolher se você vai de tap-tap, ou se você vai de rajada, esses desafios ainda não saíram. Espero que vocês tenham gostado, coloque aí nos comentários o que vocês acharam desses desafios, se você tá ansioso pro Modern Warfare ou não, um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri